O slogan aqui da Óticas Felipe é quem vem, economiza bem, dá uma olhada, tudo isso aqui é pedido gente, somente dessa loja aqui, eles vendem, mas vem, e a gente comprova pra você. Vem pra loja negociar com a Óticas Felipe, essa aqui é a loja da rua São Bento, 534 coladinho com o metrô, tem na rua 25 de março 999 e a nossa matriz no terceiro andar do shopping 25 de março, aqui nós temos no andar de cima o setor das armações de grife, com super desconto pra você, e ó, promoção visão simples, lente OF, é a marca própria do Felipe com a proteção blue, óculos completo a partir de 10 parcelinhas de R$ 23,90, dá uma olhada, o laboratório digital é aqui no local, 40 minutinhos, tá pronto, e a lente que escurece, temos também multifocal digital com transition, gente, a partir de 10 parcelinhas R$ 69,90, vem pra loja, ó, endereço pra você, vamos lá, rua 25 de março 999, aqui na rua São Bento, 534 e no terceiro andar do shopping 25 de março, e quem vem, economiza bem, vai ser muito bem atendido.